Salve, salve, rapaziadinhas, sejam muito bem-vindos ao meu canal de react aqui no YouTube, quem tá falando com vocês é o Ian, e hoje, a pedido de vocês, eu vou reagir a um som do Sting, o Matador de Deuses, tema de Pegasus, Sansei, The Lost Canvas, velho, simbora, lembrando vocês, não assisti esse anime, pretendo começar, porém, mais pra frente, porque agora eu tô sem tempo, mas simbora, 3, 2, 1, play! Mano, é esse cara que, mano, me disseram que esse cara solaria o fucking Kratos, mas vamos ver. O que eu faço? Pois eu prometi que vou protegê-los, mesmo que eu quebre meus punhos, vou dar um jeito nisso, e vou continuar tentando quantas vezes for impreciso, então eu sinto esse calor vindo nesse momento, posso sentir vocês orando, me dando mais forças, nesse soco consigo sentir o universo inteiro, pouco me salve, me implica que posso ajudar mais pessoas, no santuário, eu vejo aquela pulseira, não acredito, que está chegando. A Deus, Atena, dois anos após eu ter conquistado minha armadura, minha terra natal em chamas, Alônia, é culpa sua, eu vejo o sangue daquele que eu amei nesse orfanato, maldito, saiba que eu nunca vou perdoá-lo, não acredito que cometeu tantas atrocidades, Alônia, não me diga, não me diga que você é Hades, estamos passando o cosmo elevar, eu vou lutar em nome de Atenas, nossa promessa não posso quebrar, pois nunca quebrei uma promessa feita, que ultrapasse todo o meu limite, agora posso ficar. Nossa Meu caneco 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 Ele morreu mesmo, mano. Nossa, que spoiler, mano. Real que eu tomei alto esse spoiler, véi. Nossa. Kamui? Eu vou te bater tanto até que você abra seu olho. Nossa. Nossa. O matador de deuses Pegasus. Não me chame o tema. Não no poder do meu cosmo. A minha força vai muito além. Cometa de Pegasus. Big Bang. Big Bang, velho. Porra. Mano. Nossa, Sting. Que música braba, véi. Cara, vou falar pra vocês. Eu fiquei ainda mais hypado pra assistir esse anime. Porém, velho. Porra. A gente reagiu a um rap do Money Gold ali, velho. E nesse rap eu descobri que ele morre, mano. Porra, que tristeza, véi. Eu espero que seja igual Dragon Ball. Que tipo, todo mundo morre umas vinte vezes, tá ligado? Mas nossa, Sting. Meus parabéns, mano. A música ficou perfeita. Mesmo eu não tendo assistido o anime, velho. Eu consegui pegar muita coisa aí. Inclusive vários spoilers de gente que morre. Pelo que eu vi, acho que você falou de quatro ou cinco que morreram ali, tá ligado? E nossa, mano. Que brabo. Esse anime parece ser muito da hora, velho. E tipo... Creio eu que não seja um anime tão grande, né? Ou é? Não sei. Mas eu ainda não sei se esse cara solo Kratos, velho. Sério mesmo. Tipo, ok. O vulgo dele é matador de deuses. Mas, né, mano? O Kratos também é, né, velho? Mas enfim, rapaz. Esse foi o vídeo. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho que isso me ajuda demais. Deixa aqui nos comentários sugestões de outros raps e vídeos pra eu reagir. Me segue no Insta pra dar uma moral. E é isso. Tamo junto. Vocês são brabo. Até o próximo vídeo. E falou! Tchau. Tchau.